Música O Estação Cultura de hoje está debatendo a fotografia e a gente está falando sobre a questão do discurso fotográfico. Eu te pergunto, Bireta, uma fotografia, uma imagem, tem que dizer alguma coisa? Mas, quando ela se trata de fotojornalismo, eu acho que ela tem que estar carregada de opinião. Não tem como você não passar a opinião do autor na fotografia. Mas ela pode também ser contemplativa, ela pode simplesmente agradar os olhos. Mas a minha história é fotojornalismo, é opinião. E a fotografia tem que ter uma informação, e essa informação é a informação do autor, como o Calé disse no bloco anterior, que ela vem carregada já da opinião do autor. Ela nunca é imparcial, ela sempre é tendenciosa. Porque, na verdade, essa parte, como o Calé falou, da seleção do material, ela já é a crítica do fotógrafo sendo usada ali para ter uma linha de pensamento, um fio condutor de ideias e de opiniões. Até porque, imagino eu, que quando você sai para fazer um trabalho, qual é o número de cliques, por exemplo, que vocês fazem em um trabalho e aquilo que vocês selecionam? Quer dizer, existe uma diferença muito grande. Muita coisa é... Vai lá para o arquivo da prefeitura. Não, vai para o arquivo vivo, né? No arquivo morto, ele se perde. Então, as imagens podem ser revisitadas e encontrar novos sentidos. No momento foi um descarte, mas no próximo pode ter uma posição interessante. Tem muitas fotos minhas que entraram em exposições que eu só percebi, às vezes, um ano depois de fotografar. Ainda mais que, nesse momento de fotografia digital, a gente cria muita imagem, porque não tem mais tanto limite do filme. Todos nós, né? Cada um de nós criou uma foto de imagem. Essa história de o quanto a gente produz, mas tem um momento que a gente já vai atrás da foto certa que a gente fez. A gente procura, quando a gente descarrega todas as fotos no computador, a gente já procura fotos que a gente já selecionou do clique, a gente já selecionou elas. Mesmo sem ter visto o resultado, a gente sabe que a foto está ali, que a foto é uma que aconteceu naquele momento. A gente já vai fazendo uma pré-edição, porque a gente sabe que aquela foto funcionou. Falando nessa questão do ato fotográfico, com este momento do clique, para vocês, o que funciona, né? O instante é este momento? É a questão de buscar uma determinada composição? Essas coisas caminham todas juntas? Eu gosto do acaso. O acaso é meu parceiro há anos. O acaso persegue os bons, né? Mas eu vivo um momento de produzir as imagens, pensar, resolver, pessoas, inclusive. Os meus trabalhos, eles variam muito, assim, de um para o outro. Então, a minha série Buscadores, que é uma série que foi premiada, expus bastante no exterior, ela é... atos e são muito pensados. Tem o acaso da pessoa, que são pessoas que eu paro na rua, não sei o quê, mas são fotos muito pensadas. Já a série que eu estou produzindo, a série dos protestos é... Aquilo que está acontecendo, que está fervendo na minha frente. E eu estou trabalhando agora num outro grupo de imagens, chamado Elo, que depende muito do acaso. Então, é uma situação que eu fotografo que muitas vezes eu não vejo a foto acontecendo. Eu estou olhando para um lado do visor, para o outro lado. No final, quando eu estou editando, que eu vejo, uau, funcionou. Você sai em algum momento, assim, para fazer uma foto assim? Tem, sim. Voltei... Que eu já vi a foto, e eu volto para ver se eu consigo lá fazer ela. E vou voltando, e eu volto várias vezes atrás daquela foto que foi construída. Eu já concebi ela, falta eu materializar ela no clique. E aí entram duas questões que me parecem interessantes, que é a educação do olhar, nesse voltar, que a foto já estava na tua cabeça quando tu passaste por lá. Essa educação do olhar, do fundo e também do espectador, vocês acreditam nessa questão? Quer dizer, existe uma educação do olhar? Ou é melhor estar totalmente deseducado para poder ver outras coisas? Não, eu acho que existe uma educação do olhar. Não pode te enrigidecer. Tem que... É claro que à medida que você conhece mais da história da fotografia e às vezes as referências que aparecem no trabalho de um artista, é uma brincadeira, é um jogo, né? Tu vai entendendo, assim, o que aquela pessoa está falando, de onde vem aquilo. Às vezes uma coisa que parece um retrato bobo de uma pessoa, não sei o quê, é uma referência a uma obra importante da história da fotografia, uma releitura que traz novas questões. e, uau, opa, de repente aquilo ganha um novo sentido. Mas acho que é importante também, é bonita essa imagem que te pega no estômago, né? Tem um fotógrafo polonês, que eu esqueci o nome agora, que falava que a fotografia tem que te tocar em quatro lugares. Na cabeça, nos olhos, no coração e no estômago. Então, tem a coisa da educação do olhar, mas tem uma coisa que, assim, uma imagem forte é uma imagem forte, né? Que te estremeça, né? Que te cause algo... Pensando agora um pouco sobre processos, né? E processos de cada um, não processos técnicos, né? Mas processos de busca de imagem, processos internos. Como é para vocês esse ato de sair em busca de uma imagem? Para mim é natural. Ele acontece no meu dia a dia, assim, eu vou eliminando, criando novas opções de visualizar a mesma história de uma outra maneira. Eu vou vendo acontecer. Ou eu me interesso muito por uma história. De alguma maneira, aquilo me lembra... Eu tenho muito um elo com as minhas raízes, assim, e a busca pela simplicidade de onde eu venho. Então, eu acho que a fotografia, a minha fotografia, ela é diária, assim, ela é do cotidiano, transformado em... Feito uma releitura do meu cotidiano. E dali eu vou pincelando histórias e vou criando novos materiais e... Ela nasce daí, nasce do dia a dia, do cotidiano. A minha fotografia também é de cotidiano. E gosto de estar distraída, assim, mas também não tem como ser distraída há quase 50 anos, né? Então, a história de pensar e trabalhar questões que são pertinentes ao teu momento de vida, né? Eu trabalho muito essa coisa do meu momento agora. Aquilo que a gente está me dando hoje é o meu objeto de interesse. Tem coisas que... Que não se desgrudam nunca de ti, né? Por exemplo, o rock, que é uma coisa adolescente, ela vem me acompanhando. E, claro, e tem os artistas com quem eu fotografei, me relacionei, envelhecendo. Então, acho que... A coisa vai junto contigo, né? Eu faço isso, é. É, eu... Esse trabalho das manifestações é diferente do que eu geralmente faço, né? Geralmente, eu fotografo questões muito íntimas minhas, assim, o meu crescimento interior, a espiritualidade, amor, sexualidade. São questões muito minhas, muito íntimas e que vêm em formato de séries, que às vezes eu tenho uma ideia de uma imagem sobre isso e eu vou desenvolvendo essa imagem, vou desenvolvendo uma série em cima dessa imagem. Enfim, é um trabalho muito ligado à terapia, à meditação, enfim, até processos que eu vivi aqui em Porto Alegre, no Namastê, que eu frequentei um tempo essa casa. Olha só, a gente está chegando no final desse debate, é um tempo super curto, né? Mas a gente está falando uma questão que são... Falamos, assim, de uma maneira paralela, né? Sobre a questão dos processos e as mudanças tecnológicas, né? Eu pensei aqui em vocês como fotógrafos, claro, e vocês provavelmente andam sempre com uma câmera. Então, essa questão, né? Das câmeras hoje, né? As câmeras profissionais, as câmeras dos dispositivos móveis, o que está acontecendo no mundo a partir disso, sobre o olhar de vocês, né? Como é que é? A imagem se modifica? O que é a informação? A partir das tecnologias, né? Eu acho que existem duas linhas aí. A fotografia, ela ganhou muita velocidade, exigência, o mercado exige que ela tenha uma velocidade muito grande, né? E existe a fotografia que é aquela que a gente constrói, que essa... A gente pode trabalhar com um equipamento dirigido para a nossa linguagem, né? A gente pode usar desde uma câmera, uma pinhole, até uma câmera com filme, com negativo, né? O que muda é a exigência dessa resposta que a gente tem que dar de alguma maneira ao nosso trabalho. As manifestações, especificamente, são um trabalho muito rápido. Ela exige muita velocidade de publicação, né? Porque a gente tem que ter esse feedback muito rápido e é exigido isso no mercado. A minha velocidade é lenta. E eu não me abati por isso. Assim, eu sou fruto da publicidade. Quer dizer, a minha formação foi publicidade, mas eu nunca me vi na publicidade. Então, de certo modo, um tempo da vida não olhei TV. Enfim, foi um tempo, né? Então, não me deixou abater pela propaganda na televisão, ou as coisas que eu preciso renovar, comprar, não. Ou as coisas velhas. Enfim, isso tem a ver com a minha fotografia. Eu falo isso por isso. Um minutinho. Eu sou... Eu aceito de braços abertos toda a tecnologia nova. A revolução digital foi muito bem-vinda para mim. Eu fotografo com digital fazem anos que eu não faço um filme. Mas é uma questão muito pessoal, assim. Eu acho que o trabalho de cada fotógrafo vai ditar se ele funciona melhor com uma pinhole, com uma rola e flex 6x6 a filme, uma máquina digital ou um iPhone. Depende do trabalho, né? Quer dizer, às vezes não é nem depende do fotógrafo da escola, da linguagem, enfim. Bom, obrigado, Fernanda. Obrigado a vocês todos pela participação aqui. Obrigado, Kalé, o Beratã. E obrigado a todos vocês pela audiência. Nosso agradecimento também à organização do sétimo Fest Foto, o Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre, que reuniu esse pessoal aqui em Porto Alegre. E lembrando que o festival prossegue com atividades até abril de 2014. Tchau e até a próxima edição. Tchau e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho